Olá, hoje é quinta-feira, dia dedicado à Santa Eucaristia, temos missa logo mais à noite, o Diário do Rocio está começando, um dia muito especial para você, que bom que você está aí, não se esqueça, a sua participação com o diário é todo dia, é diária, você mandar o link para alguém, você dar o seu like e fazer um comentário aqui embaixo, isso faz toda a diferença. E hoje eu quero convidar você para, claro, a gente vai se encontrar mais tarde na missa ao vivo aqui do santuário, mas também convidar você para conhecer o livro Versículos, nós estamos no mês da Bíblia, está aqui exposta a palavra de Deus, esse livro grandioso que tem esse nome, porque lembra uma biblioteca, são 73 livros e eu escrevi esse livrinho aqui, chama-se Versículos, que são pequenos textos, frases pequenas, uma pequena explicação e também uma oração para você rezar todo dia a partir da Bíblia. Aqui em Paranaguá você encontra na nossa loja oficial aqui no Mocio, em Campo Grande também você encontra na loja oficial aí do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por falar em Bíblia, vamos ouvir o texto do Evangelho de hoje, que é do livro de São Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Naquele tempo um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu, que o havia convidado, ficou pensando Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois ela é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu Fala, mestre. E Jesus disse Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentas moedas de prata, o outro cinquenta. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão Estás vendo essa mulher? Quando entrei na tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher Tua fé te salvou Vai em paz Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Esse episódio é bastante conhecido, né? Jesus que vai lanchar, jantar, almoçar, não sei, na casa desse fariseu E aparece ali uma mulher pecadora Que ela trata Jesus como ele merece Como Deus que está ali diante dela Embora ela seja pecadora Ela beija os pés dele Lava os pés dele com lágrimas Não com água Com lágrimas Seca os pés de Jesus com seus cabelos longos Unge os pés de Jesus com o perfume que ela trazia No alabastro E o dono da casa, o grande fariseu Só ofereceu comida Não tratou Jesus assim Com toda a grandeza que ele merecia Então ele disse que Quem é mais perdoado trata melhor a quem perdoou Então é isso que nós precisamos considerar Nas nossas relações com Jesus Qual é a recompensa, digamos assim Que a gente dá pra Jesus por tudo que ele nos dá A nossa adoração Hoje é dia de missa do Santíssimo E adoração A nossa atenção a ele Nos momentos de oração Além da adoração A nossa dedicação à palavra Porque aqui na Bíblia tem Dos setenta e três livros Tem quatro que são os evangelhos João, Mateus, Marcos e Lucas Que contam toda a história de Jesus Você já leu esses quatro evangelhos Ou pelo menos um deles Isso é uma dedicação É lavar os pés de Jesus É beijar os pés de Jesus Através da leitura da palavra Através dos momentos de oração Através do momento de adoração Do Santíssimo Então tem várias maneiras de fazermos Com essa mulher pecadora E isso, essas várias maneiras que a gente vai fazendo Ir à missa no domingo, por exemplo É uma forma de a gente mostrar o quanto amor a gente tem a ele Que nos perdoa tudo Então é importante a gente fazer essa análise Eu estou correspondendo a esse amor grandioso Com Jesus Ou estou me comportando como aquele fariseu Que oferece um pouquinho Uma janta ali Um prato de comida e tá bom Então é muito boa essa pergunta Para a nossa reflexão de hoje Hoje é dia 19 E nós temos vários aniversariantes Que fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio E às vezes você pode até se perguntar assim Padre, por que existe essa campanha? Qual o objetivo da campanha Filhos da Senhora do Rocio? É um trabalho que existe há mais de 12 anos Aqui no santuário Que são pessoas que se cadastram Aqui no nosso sistema Dão seu nome, endereço, CPF, tudo E todo mês elas recebem a revista em casa E recebem o boleto É uma forma de demonstrar o seu amor Pela Igreja de Jesus Cristo Por esse lugar sagrado Onde está a imagem de Nossa Senhora Padreira do Paraná Nossa Senhora do Rocio E daí você colabora com 10, 20, 50 Quantos reais você puder dar Para que juntando tudo isso A gente possa cuidar da igreja Mantê-la bonita e aberta Pagar os funcionários Estamos 12 funcionários aqui Energia, água Toda a manutenção da casa Para o que há Os padres que aqui trabalham Também fazer as reformas Ampliações Cuidar da comunicação Esse programa aqui que você está vendo Por exemplo Existe graças a campanha Filhos da Senhora do Rocio E também obras que a gente faz Por exemplo Nós estamos fazendo um estacionamento Aqui do lado da igreja Nós fizemos a reforma toda Do nosso salão de palestras Teve que trocar todo o piso Pintar o salão novamente Nós estamos trocando todo o forro Do salão de festas e eventos Aqui do santuário Onde a gente realiza As nossas quermesses Nossos eventos Enfim, ali naquele salão Então tudo isso É para manter toda essa Grande estrutura funcionando Por isso que eu agradeço Sempre a vocês Que já fazem parte Mas a gente sempre pede Ajude a gente Consegue mais uma pessoa Para fazer parte Dessa família Que reza E evangeliza Muito obrigado Desde já E hoje nós temos Aniversariante Dia dezenove Todos os aniversariantes Da campanha Dessa família A gente lembra Aqui no diário do Rocio Todos de Paranaguá Hoje dia dezenove Maria do Rocio Gonçalves Pereira Ivana Ramos da Silva Jomar Coelho Jansen Cordeiro Rocha O Jansen é nosso ministro Aqui da liturgia Pessoa que ajuda bastante O santuário Maria de Fátima Alves da Silva E Jaysi Kremer Todos aqui de Paranaguá Parabéns Deus abençoe E Nossa Senhora proteja Agora vamos fazer a bênção Da água Dos objetos De devoção Pedindo essa proteção Não é? Para cada um de nós Para as nossas necessidades Para a sua família Para as pessoas Que você ama Esse é um momento De bastante confiança E bênção Senhor Deus Todo-Poderoso Fonte Origem De toda bênção Abençoai essa água Que vamos usar Para pedir a proteção Contra toda doença E todo mal Abençoai também Senhor Os nossos objetos De devoção Que expressam Nossa fé Conceder a Deus Que utilizando-nos Da água benta E desses objetos De devoção Possamos nos aproximar De vós Com o coração puro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça sobre você A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E o Espírito Santo Amém Um grande abraço Fique com Deus Até hoje à noite Ou até amanhã Se Deus quiser Do água Seja O coração O coração Doe O coração